Fala pessoal, aqui é o Spinosaurus Gamer e hoje eu estou mais aqui, mais uma vez aqui no Dinosaur World Mobile Pra mostrar a nova atualização que teve aqui no jogo, que foi o remodelo do Litronax Então pessoal, se você quiser me ajudar aí, pode se inscrever no canal, dar like nesse vídeo aqui Compartilhar ele e comentar aí no vídeo Bom, chegou aqui né, eu já tinha mostrado um modelo dele em progresso Um modelo dele em progresso ontem E agora chegou o modelo pronto, né? E tá bem legal aqui, eu espero aqui carregar pra mostrar pra vocês E tá de noite, pessoal, eu tenho que esperar aqui um tempinho pra mostrar aqui pra vocês Então peraí Pronto pessoal, aqui ficou de dia né Bom, agora eu vou mostrar aqui as esquinas Tem essa aqui, minha marrominha Tem essa aqui ó Essa aqui marrom Tem essa aqui verde né, que agora todos os meus aparelhos estão vendo assim Uma verde e uma marrom, a marrom usada avermelhada Mas essa aqui veio mais essa aqui ó Tipo... É... Tipo um texturão se pintado, igual o... O... Não só o que eu mostrei ontem né, o eletro sal Vamos deixar aqui na cozinha verde Na cozinha verde Pode deixar nessa cor aqui ó Eu achei bonito Bom, aqui mostra a animação de andar né A de correr Eu toquei a impressão que vocês não estão ficando com a animação de correr muito lenta Olha, ele tá bem lento, pra falar a verdade Vou entrar aqui logo pra mostrar aqui a animação de beber água né Bem bonito É um cartão bem realista né Aqui a animação dele dá meio estranho assim que Ele parece que fica... Dá pra ver aqui ó Essa parte dele assim, indo pro lado e pro outro ó Dá pra ver ele se movimentando assim, bem direitinho Eu achei que ele ficou um pouquinho estranho isso aqui, não sei Bom, é a animação aqui de ataque Ela tem um somzinho Aproveitando logo aqui que eu botei aqui o som Vou logo ver aqui os rugidos dele né Irritado Segundo irritado E o amigão Interessante né A animação aqui de combate Fica bem levantado assim Aí tem a animação aqui de se sentar Ok E tem a animação de dormir Que Agora sim Todas nós estamos pensando em dormir do jeitinho certo Bom Pessoal Agora eu vou mostrar aqui a animação de beber água né Eu já mostrei Mas o bebê aqui tem um pouquinho de água É O carro notário me atacando Então pessoal O jogo não pode atualizar né Coisa muito boa Eu tava bem Bastante tempo sem Atualizar né E aqui é o aproveitar aqui Essa carne aqui É uma animação de comida Ele vai continuar arrancando um pedaço de carne Bem legal Nossa pessoal Eu esqueci mais aqui ó Comparação aqui dele Com o Ultronax Assim A imagem né Representação Tem Eu me esqueci Mas Essa carne me lembra Bom pessoal E você deve ter percebido Que mudou aqui Essa parte aqui né Mudou o HUD aqui do jogo Agora dá pra ver melhor aqui O tanto de fome que você tá O tanto de sede que você tá E diminui um pouco de tamanho Andando um pouquinho maior E É só isso aí mesmo né pessoal O jogo voltou né Que é muito bom né E hoje Teve aqui o Ultronax Que na verdade Essas coisas que vieram ontem de tarde Mas Tava chovendo muito aqui onde eu moro E também eu preferi deixar pra fazer um vídeo hoje né Bom pessoal Tem que ver o vídeo Se você gostou Dá like Se inscreve no canal Comenta Compartilha E faz todas as suas coisas aí Então Tchau